Estão abertas as inscrições para o programa de controle e tratamento do tabagismo do Paz PM. É mais um serviço oferecido pela Fundação Tira Dentes. Preste muita atenção nesse abismo importantíssimo da Major Carita. E nós estamos aqui neste momento para estar divulgando que as inscrições estão abertas do Paz PM Tabagismo. Então você, policial militar, que ainda é um dependente químico do tabagismo, do tabaco, da nicotina, você que ainda é um dependente químico, que queira, que tenha vontade de deixar a nicotina, deixar o tabagismo, nos procure o comando de saúde e está com as portas abertas para você, que quer realmente um acompanhamento, um tratamento. Porque é realmente um tratamento. Porque a dependência química é realmente uma doença, uma doença crônica, onde traz várias complicações para a saúde do usuário, seja complicações pulmonares, complicações cardiovasculares, complicações psicológicas, complicações sociais. Então, assim, complicações vasculares, assim, de extrema relevância, que a pessoa, ela só vai conseguir perceber isso, às vezes, tarde demais. Porque nós temos aqui participante, que a gente sempre, o primeiro momento que a gente encaminha é para uma pneumologista. E realmente, assim, a gente tem vivenciado que alguns, eles já tiveram um comprometimento pulmonar. Nós estamos aqui para estar divulgando isso. Então você, militar, ou você que tem um dependente em casa, que passa por essa dificuldade, então que nos procurem, né, a porta de entrada é no serviço social, tá? Você pode estar marcando, agendando uma entrevista com assistente social. Nós temos lá a assistente social Cabo Nélia, e temos também a psicóloga Aparecida, que vai estar fazendo uma entrevista com vocês, né, tem uns testes a fazer. E faça sua inscrição, você já vai sair de lá com a programação, você já vai sair de lá com uma visão nova, né? Então você vai estar saindo de lá com uma mentalidade nova. Porque se você nos procura, é porque você realmente quer mudar de vida, quer uma qualidade de vida melhor. Então o serviço social, o telefone é 3235-6157. Vocês podem estar agendando com a Cabo Nélia, ou a Soldada Aparecida, que vão estar fazendo com vocês esta primeira entrevista. Obrigada. Os interessados deverão agendar sua primeira consulta no serviço social com a Cabo Nélia, que é assistente social, ou a Soldada Aparecida, que é psicóloga. O telefone é 3235-6157, ok? E como vocês já sabem, é a Fundação Tira Dentes sempre envolvida, ou até mesmo organizando ações, objetivando melhorias para toda a corporação. Por isso, nunca se esqueça, é a Fundação Tira Dentes promovendo o bem-estar do policial militar e família. E como vocês já sabem, é a Fundação Tira Dentes,